Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de ogum Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de ogum O Tiogunaruê, Tiogunate nada Quando eu uso capacete eu ouço o toque de alvorada Quando eu uso capacete eu ouço o toque de alvorada Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Mandei fazer um capacete de penas Para usar antes da alvorada Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de ogum Vermelho, branco, verde e azul Esse capacete tem as cores de ogum O Tiogunaruê, Tiogunarue, 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 Tiogunarue Quando eu uso capacete eu ouço o toque de alvorada Quando eu uso capacete eu ouço o toque de alvorada Por sete vezes, pai Ogum me levantou Sete caminhos, com sua mão me guiou Com sua espada, pronto pra me defender Meu pai Ogum, não deixe filho sofrer Por sete vezes, pai Ogum me levantou Sete caminhos, com sua mão me guiou Com sua espada, pronto pra me defender Meu pai Ogum, não deixe filho sofrer Enquanto a lua brilhar, nos campos do Maíta Está na hora de saltar, travo guerreiro de Umbanda Toque da alvorada, não tem inimigo algum É vencedor de demanda, general de Umbanda Salve pai Ogum, Ogum Ogum, Ogum de Lê, Ogum de Lê Ogum, beijo em seu matinata Vem também, ele vem também Salve Ogum, Okumar Seu Ogum, Yara, Nukonga Salve Ogum, sete espadas Salve seu Beramar Por sete vezes, pai Ogum me levantou Sete caminhos, com sua mão me guiou Com sua espada, pronto pra me defender Meu pai Ogum, não deixe filho sofrer E quando a lua brilhar, nos campos do Maíta Está na hora de saltar, travo guerreiro de Umbanda Toque da alvorada, não tem inimigo algum É vencedor de demanda, general de Umbanda Salve pai Ogum, Ogum Ogum, Ogum de Lê Ogum, beijo em seu matinata Vem também, ele vem também Salve Ogum, Rom e Mato Seu Ogum, Yara, Nukonga Salve Ogum, sete espadas Salve seu Beramar Ogum, 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 Ogum de Lê Ogum, beijo em seu matinata Vem também, ele vem também Salve Ogum, Rom e Mato Seu Ogum, Yara, Nukonga Salve Ogum, sete espadas Salve seu Beramar Ogum, egesse, jesse, pata curio